Fala aí gurias, gurias, massa do YouTube, aqui quem fala é o Binho, estamos aqui em mais um vídeo gurizada e dessa vez um vídeo sobre Pro Evolution Soccer 2017, mais uma vez né, na verdade bom, se você não viu aí, saíram dois vídeos hoje né cara, antes desse vídeo aqui, saiu o vídeo da Peste em BR né que é um vídeo de vlogzinho aí, engraçado, foi engraçado pra caramba esse vídeo, vou fazer esse vídeo aí mas se você não viu, tá aí no canal aí né, eu tô lá dirigindo e falando no celular, coisas normais né, que se podem fazer na vida real né só que não, e também saiu um vídeo aí de uma gameplay né, acho que do Barcelona e do Arsenal né cara então é o seguinte, a gente vai falar um assunto muito crítico aqui e rápido né, tentar organizar as ideias aqui rapidamente deixar o vídeo bem interessante, bom, como vocês sabem, a Konami acabou, o Adam acabou de anunciar que não que a versão do, de PC, do Pro Evolution né, do PES 2017, ela não vai ter demo, ou seja, não vai ter demo pra gente testar o jogo antes e também não vai ter demo posteriormente, ou seja, pra você jogar a versão da Steam você vai ter que comprar o jogo e jogar, simples, simples, essa é a sua demo, essa é a sua única opção né aí muita gente se pergunta, mano, por que o total descaso da Konami com a versão PC por que que a Konami tá, ela lança o PC com a versão Old Gen, por que que ela não lança a demo pros caras jogarem tudo isso aconteceu há um tempo atrás, se não me engano acho que foi em 2012 que era, se não me engano, do PES 2013 na demo, ou em 2012, eu não tô lembrado o fundo desses dois jogos mas acho que foi em 2013, e na demo de PC, conseguiram né, não vou falar o nome do cara que conseguiu aqui não vou citar nada, mas enfim, conseguiram desbloquear né, a partir da demo o jogo completo e aí antes, 15, 20 dias vamos supor, o jogo vai lançar dia 13, dia 15 de setembro né e a demo vai ser lançada aí dia 23 e tal e imagina, olha o tanto de tempo né cara, vai praticamente quase um mês antes aí né umas três semanas né e o jogo já tava totalmente full, umas três semanas antes do lançamento né cara, no PC e correu por todos os lados do jogo completo e todo mundo baixando pirata e nossa, virou um inferno cara, pra Konami e a Konami ficou muito puta com isso né, porque aconteceu isso no PES 2013 desse vacilo que eles deram né, e no 2012, não lembro e tal mas aí, eles ficaram muito putos e quando eles migravam pro 2014 desde 2014, a versão do PC aí, eles, mano, largaram mão, tá ligado? largaram mão, largaram mão, deram basicamente aí um chá, cadeira né ou basicamente, largaram a mão e falaram assim mano, chega, 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 chega disso cara já reclamavam bastante de pirataria e tudo mais e aí foi passando os anos, 2014, 2015, 2016 e agora 2017 ainda tá né, com a versão Old Jim e a gente não consegue jogar com os gráficos aí de Playstation 4, de Xbox e também a gente não tem demo a gente não tem, como em 2016 não tinha vários estádios a atualização, o jogo era meio abandonado né e o valor do jogo é caro na Steam né então muitas pessoas perguntam até pra mim falando mano, o que você acha disso cara você acha que a Konami tá fazendo certo ou a Konami tá fazendo errado então cara, eu acho duas coisas depende muito do ponto de vista eu acho que a Konami ficou puta né e deu um, sabe, deu um abafo falou não, chega, vamos dar um, vamos dar um gelo no pessoal aí e nunca mais ficar uns 2, 3 anos aí sem lançar o jogo e tudo mais pra ver se a galera aprende a respeitar a gente e tal se compra o produto, se não faz esse tipo de coisa até aí eu acho bacana o que ela fez realmente cara, desenvolver um jogo completo os caras fazer o que eles fizeram pra acontecer o que aconteceu realmente mano, é fogo velho é, mano, às vezes a gente pode falar que não mas se você tivesse feito o jogo tivesse feito tudo que se você tivesse participado do jogo imagina você fazer um jogo completo e tudo mais e lançar um adeão pros caras testarem os caras conseguirem desbloquear tudo e passar pro mundo inteiro o jogo velho todo aquele trabalho eu sei que é, mano, é fogo se você pensar pra esse lado pensa pra esse lado é fogo mas isso, pro outro lado é um problemão cara um problema por quê? porque a FIFA é next game pra PC e FIFA, até o ano passado a FIFA custava 99 enquanto o PES já custava 169 ou seja, custava praticamente 70 reais mais barato o FIFA e isso fez com que o FIFA vendesse mais ainda na parte do PC por exemplo, quem vai jogar no PC é muito difícil agora começar a comprar o Pro Evolution desse jeito primeiro que não tem demo e segundo que é o de DIN entendeu? e o jogo é caro e aí o cara vai jogar o quê? o cara vai jogar FIFA por quê? porque FIFA é next game é um jogo que tá mais ou menos no mesmo preço nessa casa dos mesmos preços e é um jogo que tá vindo completo com tudo entendeu? e isso é uma... e tem demo você vai poder testar demo e tal e não sei o quê aí você pode falar ah, mas o cara que joga PES ele não vai jogar FIFA de repente, né? o cara não gosta gosta de jogar Budapest sim não tô dizendo que o cara que não vai jogar um jogo é obrigado a comprar outro, né? mas isso acontece com muitas pessoas que só querem jogar um jogo de futebol entendeu? o cara não tem muita preferência então, eu mesmo se eu tivesse dinheiro no PC pra pegar um jogo se eu não tivesse canal e nem nada eu não pegaria FIFA porque eu não sei jogar FIFA entendeu? mas uma pessoa leiga de repente um cara que não ah, só quer um futebol pra me divertir aqui e tal muitas vezes o cara ia pegar o FIFA por causa disso daí entendeu? ou às vezes o FIFA porque o cara realmente gosta e tal então não é que basicamente é uma guerra assim mas esse fato da Konami não lançar demo no PC ela pode até ter os reais motivos como eu expliquei aqui mas ela também sabe que isso atrasa muito ela né? tanto que ela sabe que a comunidade do PC cresceu tanto no 2016 que ela foi pega meio que de surpresa aí em 2017 e eles continuaram a fazer o jogo Old Jim e já tem vários Twitter doado aí dizendo que no 2018 vai ser completamente diferente por quê? porque mudou agora o jogo virou o pessoal realmente mudou a cabeça o pessoal comprou muito Pro Evolution Soccer 2016 no PC o pessoal jogou muito My Club no PC a gente sabe disso que tinha muito muito mais jogador jogando em 2016 do que o 2015 mesmo com a conexão ruim e tudo mais agora no 2017 eles lançaram desse jeito meio que já naquela puta mano de repente dava pra ter lançado a geração Next Gen pro PC mas agora ficou muito em cima não sei o quê então vamos manter esse ano aí do jeito que tá e no ano que vem a gente vai lançar Next Gen tá tipo assim agora entendeu? então agora meio que o jogo virou né o PC se tornou uma plataforma importante também pra eles né e agora provavelmente no 2018 eles não vão lançar Old Gen de novo né meio que já o Ada já deu vários Twitters já postou vários Twitters sobre isso respondendo as pessoas sob dando brechas que a versão em 2018 vai ser completamente diferente né então é como eu disse não vou dizer que tem certo ou errado é errado não lançar demo? é errado é errado lançar Old Gen pra PC? é errado mas é errado também o que fizeram com a Konami entendeu? é errado o que fizeram né cara então a gente tá pagando patos o que aconteceu né mas em compensação a Konami também paga o pato de lançar uma versão ruim pra PC né e ainda mais margem ainda pras pessoas irem atrás de piratear e tudo mais tudo mais entendeu? mas eu agora acredito que as coisas estão entrando nos eixos entendeu? e com 2018 vindo realmente Next Gen tudo praticamente vai mudar aí e o pessoal vai começar a investir realmente no PC novamente eles estão trabalhando num código lá eles estão tentando fazer uma um novo formato lá de programação pra tentar que as pessoas não burlem né esse esquema da demo no PC eles estão trabalhando numa criptografia bem mais avançada né porque o código o código do jogo por exemplo no Playstation 4 agora ficou muito aberto você pode entrar lá alterar isso alterar aquilo e no PC a gente sabe que pode fazer tudo porque tem acesso às pastas e tem acesso a tudo então eles estão trabalhando fortemente né nisso daí pra tentar lançar o PES 2018 praticamente lacrado só com o que eles realmente querem e que isso não aconteça mais né então vamos aguardar gurizada o que vocês acharam dessa notícia o que vocês acharam também da minha opinião e se você tiver uma opinião diferente ou você concordar ou não concordar poste aí nos comentários não esqueça de deixar aqui like eu vou aguardar aí os comentários de vocês não trocar uma ideia de boa aí vou ficar nessa aqui então muito obrigado por tudo abração fui ae 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 Obrigado.